Ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre Que gera na favela, que pega e não se envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha, brota que o bonde tá forte Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do lance, o bote não cansa Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, foge, gostoso, fode, foge, gostoso Na onda do lance, o bote não cansa Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Fode, foge, gostoso, fode, foge, gostoso Na onda do bolo, 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 bolo Não, não, dá do bordo, não, dá do bordo Fode, fode gostoso, fode, fode gostoso A resenha Já gostou que produziu Mas sabe que explodiu Fica na onda Ela, ela viaja nos maloca Nos cara que é do corre Que gera na favela Que pega e não se envolve Ela é da zona sul Eu sou da zona norte Vai rola, festinha, prata Que pode tá forte Se acionar a tropa Vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda Vou perder a linha Na onda, na onda do lance Que o bordo não cansa Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bordo Fode, fode gostoso Fode, fode gostoso Na onda do lance Que o bordo não cansa Na onda da bala que eu sento na vara Na onda do bordo Na onda do bordo Fode, fode gostoso Fode, fode gostoso A onda da bala que eu sento na vara Resenha Ví que o NG Fode, fode gostoso A onda do bordo Fode, fode gostoso Fode, fode gostoso Fode, fode gostoso